Pato Basquete, após uma temporada histórica, marcando presença nos play-offs da Liga Nacional de Basquete, jogadores, comissão técnica e diretoria se reapresentaram na tarde desta terça-feira em um dos auditórios do Largo da Liberdade, em Pato Branco. Embora a participação considerada acima do esperado do Pato Basquete na última temporada da NBB, o novo Basquete Brasil, Dedé Barbosa, técnico da equipe, reforça que é uma nova etapa. Ano passado acabou, esquece, foi legal, mas agora é pensar no futuro e no futuro realmente a gente vai ter 17 equipes aí brigando por 12 vagas, que com certeza vai ser um campeonato muito duro para a gente, mas que a gente vai correr atrás de novo nessa vaga de play-off. Em relação ao elenco, o técnico conta que a base da última temporada manteve-se, mas novas peças foram contratadas. Um argentino para repor principalmente a vaga do Isaac, que era do ano passado, que foi o nosso estrangeiro, junto com o Chuck, que era o Charles Funches, e aí a gente teve algumas peças de reposição, mas como eu falei, tudo voltado ao projeto, mas eu tenho certeza que essa equipe aí, comparando com a equipe do ano passado, eu acredito que essa equipe seja mais homogênea. Gabriel Cervellin, ala armador, é um dos jogadores remanescentes do ano passado. A gente está com uma expectativa grande, a gente conseguiu manter uma base do time, seis atletas da temporada passada, está para chegar alguns também, para ser anunciado, então a expectativa é a melhor possível. Gemadinha, também ala armador, conta o que motivou a integrar a equipe do Pato Basquete para essa temporada. Esse convite do Dedé já vinha de um tempo para cá, esse ano eu tomei a decisão para vir para cá, eu joguei com ele em Limeira, ele com ele e o Jesse, então eu tenho uma confiança muito grande neles, eles também têm uma confiança muito grande em passar uma responsabilidade grande esse ano. Uma das novidades do clube para este ano é o ingresso ao Comitê Brasileiro de Clubes, o CBC. Isso, de acordo com o secretário executivo, permite, além de outros benefícios, iniciar as atividades com categoria de base e escolinhas de outras modalidades. O CBC, ele vem realmente para a gente conseguir estar formalizando esse processo, né, e ao mesmo tempo a gente conseguir construir uma parceria abrangendo mais categorias de base, mais formação de atletas, para que amanhã depois a gente consiga realmente colher esses frutos, né, com esses atletas também na equipe adulta. Na intertemporada, a diretoria trabalhou com foco na reorganização burocrática e financeira do clube. Num período de pandemia, as dificuldades aumentam, né, a falta do público, a falta da receita, a falta do sócio-torcedor, né, então, nesse período a gente buscou realmente estruturar a pendência que ficamos do período da pandemia, que acabou ficando ainda, porém, graças a Deus, já ajustamos isso e estruturando aí toda a parte para a temporada 21-22. O secretário executivo reforça que, principalmente, a organização financeira é primordial para a temporada, considerando os altos gastos, principalmente com viagens. Uma competição que nem o Paranais, que é curta, porém, já vem o NBB, que também são gastos muito elevados, porque você pega que são viagens longas, a gente joga é São Paulo, é Rio, é Brasília, a gente vai para Campina Grande e vai para Fortaleza. Então, apesar de ter um apoio de transporte, você tem muitas despesas. Então, é uma estruturação que tem que ser muito bem feita para que não fique a conta para depois.